Música Vamos lá galera, estão 7 falsos de 3 amigos, Abel, Bruno e Carlos, juntos possuem um total de 550 figurinhas Então veja só, vou chamar de ABC mesmo de acordo com o nome deles Então, a quantidade de figurinhas de Abel, mais a quantidade de figurinhas do Bruno, mais a quantidade de figurinhas dos Carlos, dá um total de 555 figurinhas Sabemos que Abel possui o triplo de Bruno menos 25 figurinhas Olha só, ele está falando para a gente que eu escrevi aqui, que Abel possui o triplo da quantidade que o Bruno tem, mais, menos a menos, menos 25 figurinhas Beleza? E que Bruno possui o dobro de Carlos, então Bruno possui o dobro de Carlos, mais 10 figurinhas Desses amigos, o que possui mais figurinhas tem, olha só, antes de começar a pensar nessa equação aqui, olha só o que eu vou fazer Vou escrever, vou escrever o Abel, né, o Abel em função do Carlos, olha só o que eu vou fazer 3, mas quem é Bruno mesmo? Bruno é igual, 2 vezes Carlos, mais 10 Por sua vez, eu tenho menos 25 ali, vou na própria equação Então, Abel, 3 vezes 2C, 6C, né, 6C E 3 vezes 10, 30 E menos 25 Então, olha só, a quantidade de figurinhas do Abel em função do Carlos é Abel tem 6 vezes a quantidade do Carlos, mais 5 figurinhas Beleza? Tranquilo? Então, vou substituir ele na equação Seguinte, olha só O Abel tem 6 vezes a quantidade do Carlos, mais 5 figurinhas O Bruno, ele tem 2 vezes a quantidade do Carlos, mais 10 figurinhas Mais, a quantidade de figurinhas do Carlos ali Que é C Tudo isso igual a 5 menos 55 Beleza? Então, aqui eu tenho 6, 8, 9C Deixa eu mudar esse nome aqui 9C Aqui eu tenho 5 mais 10, 15 Passando pra lá, vou ter 555 menos 15 9C vai ser igual a I menos 15, são Falei 15 e coloquei 10 Obrigado, eu vou avisar 9C é igual a 540 Beleza? Então, C vai ser 540 Dividido por 9 Então, 54 por 9 dá 6 6 vezes 9 dá 54 Vai chegar a 54 Calcão nada Vai chegar 0 aqui Então, Carlos tem 60 figurinhas Tá? Ele não é o que tem mais Então, agora vamos ver a quantidade de figurinhas do Abel E do Bruno Então, Abel Abel tem 6 vezes a quantidade de carros Mais 5 figurinhas E o Abel tem mais Tá? Então, olha só 6 vezes 60 360 Mais 5 365 Sandra, por que o Abel tem mais? Olha só Porque Abel é 6 vezes carros Mais 5 E o Bruno é 2 vezes só mais 10 Então, Abel é maior Aqui, se você achasse do Bruno Ele vai ter o que? 130 figurinhas Né? Então, Abel tem 360 figurinhas Então, gabarito é a letra B E o gabarito é o processo Tá? Beleza? Vamos lá, galera Questão 8 aí É uma questão de geometria analítica Ele fala assim Um quadrado ABCD Está contido completamente No primeiro quadrante Do sistema cartesiano Os pontos A De coordenadas X igual a 5 E o ponto B De coordenadas X igual a 8 E o ponto B São vértices consecutivos Desse quadrado A distância entre os pontos A Entre o ponto A e o vértice C O oposto a ele é Olha só Não vou dizer o plano cartesiano Porque ele já falou Que está tudo no primeiro quadrante Então, acredita Acredita-se, né? Nesse meu quadrado aqui Ele está no primeiro quadrante Então, todos os Tanto X quanto Y São iguais ao quê? É positivo Ou se ele está sobre o eixo X Ou sobre o eixo Y Ele seria um zero Mas ele ficou totalmente No primeiro quadrante Então, são todos os positivos Beleza? Vou chamar aqui de ponto A Vou chamar aqui do ponto B Beleza? E aqui seria o C E o que ele está querendo Essa questão É justamente a distância Que vai de A até C Essa distância que ele quer Para a geometria plana Essa distância de A até C É a diagonal do quadrado Tá? Então, a diagonal de A até C Seria a diagonal do quadrado Porque de A até C Sandro Isso valeu De A até C Seria a diagonal do quadrado E a diagonal do quadrado Valeu lado Raio de 2 Tranquilo? Você pode pensar nisso O lado como você achar Fazendo distância entre pontos aqui Então O L ali seria o lado quadrado A distância entre A e B Então a distância Entre A e B Ao quadrado É igual XA Ou XB Tanto faz XB Menos XA ao quadrado Mais O som B Menos YA YA ao quadrado Poderia ser XA menos XB Também Tanto faz Por estar ao quadrado A ordem não iria alterar em nada A resposta Distância De A até B Ao quadrado Eu gosto de tirar só a raiz Depois Não gosto de tirar agora Tá? É uma característica minha De não colocar Distância entre a B É a raiz quadrada Não Eu não gosto Eu não gosto Tá? Porque De 3 Vamos ter 3 ao quadrado 3 menos 12 De 2 ao quadrado Beleza? A distância De A até B ao quadrado Vai ser igual 3 elevado ao quadrado 9 2 elevado ao quadrado Então distância De A até B ao quadrado É igual A 13 Logo A distância De A até B Pegar o valor positivo É a raiz quadrada De 13 Beleza? Agora vou Achar o que eu quero Que é A distância De A até B Que é a diagonal ao quadrado Que vai ser o seu lado Que é a raiz de 13 Vezes A raiz de 2 A distância Vai ser Multiplicação de radicais Com o mesmo índice Eu conservo o radical E multiplico os radicandos 2 vezes 13 26 Então Raiz de 26 Que está na introdução Aqui seria a E Porque aqui está duplicada A minha Seria a letra E E a letra L Tá? O simulado que você E se reparou Em E realmente E o que Quando passei pra No computador aqui Cabei posicionando o D mesmo Tá? E a E Beleza? Acabado com a letra E Fui o trabalho do processo